As leituras bíblicas nos animam a caminhar na vida, iluminados pela ressurreição do Senhor, reconhecendo sua presença entre nós na partilha da Palavra e do Pão. Leitura do Atos 2, de 14, 23 e 23, o Atos dos Apóstolos. No dia de Pentecostes, Pedro de pé, junto com os onze apóstolos, levantou a voz e falou à multidão, Homem de Israel, escutai essas palavras, Jesus de Nazaré foi um homem aprovado por Deus, junto de vós, pelos milagres, prodígios e sinais que Deus realizou. Por meio dele, entre vós, tudo isso, vós, bens, os sabéis. Deus, em seu designos e previsão, determinou que Jesus fosse entregue pelas mãos dos ímpios, e vós, uma tarde, pregando numa cruz. Mas Deus ressuscitou a Jesus, libertando-o das angústias da morte. Por que não era possível que ela o dominasse? Pois Davi dele diz, eu via sempre o Senhor diante de mim, pois está à minha direita para eu não vacilar. Alegrou-se por isso meu coração, e exultou minha língua, e até minha carne repousará na esperança. Por que não deixará minha alma na região dos mortos, nem permitirá que teu santo experimente corrupção? Deste-me a conhecer os caminhos da vida, e a tua presença me encherá de alegria. Irmão, seja-me permitido dizer com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi septado, e seu sepulcro está entre nós até hoje. Mas, sendo profeta, sabia Deus que lhe jurava solenemente que um de seus descendentes culparia o trono. É, portanto, a ressurreição de Cristo que previu e anunciou com as palavras. Ele não foi abandonado na região dos mortos, e sua carne não conhecia a corrupção. Com efeito, Deus ressuscitou em si mesmo Jesus, e diz, todos nós somos testemunhas. E agora, exaltado pela direita de Deus, Jesus recebeu o Espírito Santo, que fora prometido pelo Pai, e o derramou, como estáis vendo e ouvindo. Malavras do Senhor Salmo Exponsorial 15, 16 Vós me ensinais vosso caminho para a vida. Junto de vós felicidade sem limites. Guardai-me, ó Deus, por quem vós me refugio. Digo ao Senhor, somente vós sois meu Senhor. Nem o bem eu posso achar fora de vós. Ó Senhor, sois minha herança e minha taça. Meu destino está seguro em vossas mãos. Eu abedico o Senhor que me aconselhe, e até de noite me adverte o coração. Tenho sempre o Senhor ante meus olhos, pois se o tenho, a meu lado não vacilo. Eis porque o meu coração está em festa. Minha alma é jubila de alegria, e até meu corpo no repouso está tranquilo. Pois não há vez de me deixar entregue à morte. Nem o vosso amigo conhecia a corrupção. Vós me ensinais vosso caminho para a vida. Junto de vós felicidade sem limite. Vós me ensinais vossos caminhos para a vida. Junto a vós felicidade sem limite. Delícia eterna e alegria ao vosso lado. Leitura da carta do apóstolo Pedro, 1 de 17 a 21. Caríssimo, se invocais como pai, aquele que sem discriminação julga cada um de acordo com as suas obras, vivei então respeitando a Deus durante o tempo de vossa migração nesse mundo. Sabei que fosse regastado da vida útil, fútil, herdada de vossos pais, não por meio de coisas perecíveis, como a prata ou o ouro, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha nem de efeito. Antes da criação do mundo, ele foi destinado para isso. E neste final dos tempos ele apareceu por amor de vós. Por aí é que alcançaste a fé em Deus. Deus o ressuscitou dos mortos e lhe deu a glória. Assim, a vossa fé e esperança estão em Deus. Palavra do Senhor. Evangelho de Lucas 24, de 13 a 35. Aleluia, aleluia, aleluia. Senhor Jesus, revelás-nos o sentido da Escritura. Fazer o nosso coração arder quando falardes. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, dois dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús. Jesus, distante 11 quilômetros de Jerusalém, conversava sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversava e discutia, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. O discípulo, porém, estava com que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou, o que iria conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste e um deles chamado Cleófalo lhe disse, Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias? Ele perguntou, o que foi? O discípulo respondeu, o que aconteceu com Jesus e o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo? Nosso sumo sacerdote, nosso chefe, o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz três dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto o anjo e que este afirmaram que Jesus está vivo. Alguns do nosso foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhe disse, como sois sem inteligência e mentes para crer em tudo que os profetas falaram? Será que Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começou por Moisés, passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da escritura que falava a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo, Fica conosco, porque dia é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou e partiu e lhe distribuía. Nisso os olhos do discípulo se abriram. Eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro, Não estava dentro do nosso coração quando ele nos falava do caminho e nos explicava as escrituras? Naquela mesma hora eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram onze reunidos com os outros. E estes confirmaram, realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pelas palavras do Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Façamos a reflexão da palavra logo em seguida. Que pelas palavras do Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. E aí Obrigado.